A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Pra mim Happy O.A.